bom dia curioso, quero saber o que tiver outro curioso, não tinha o canal, mãe da verdade e hoje mais uma vida respeita às cidadas com o Brasil e os janeiro e a dor de hoje é a instituição do casamento civil no Brasil então vamos para a vinheta No dia 24 de janeiro de 1890, pelo Maraçal Teutoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, foi promulgado o Decreto nº 181, instituindo o casamento civil. O casamento era realizado depois da litação dos pretendentes. Não temos mais informação sobre esta data, quem já perdeu este comentário, agradeço quem assistiu aqui. Se inscreva ou não é inscrito, assista todos o vídeo final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.